A gente está no combate ao Covid-19 dentro das nossas terras indígenas. A gente tem sofrido bastante pela falta de assistência do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E para combater tudo isso, a gente tem usado a nossa medicina tradicional. Aqui nós temos remédio para a questão da pneumonia, aqui nós temos remédio para a questão da tosse. E é dessa forma que a gente tem se tratado, é dessa forma que a gente tem procurado vencer essa doença. E graças ao nosso conhecimento tradicional, a gente tem conseguido combater. Não tem sido fácil, porém a gente continua resistindo, continua firme e forte na luta. E um recado que eu deixo aos senhores, aos parentes das aldeias, por favor, não saiam das suas aldeias. Fique dentro de casa, vão trabalhar em suas roças, vão trabalhar nas suas produções. Evitem sair das aldeias, porque remédio, o nosso remédio, ele atua até um certo momento. A gente precisa também tomar o remédio farmacêutico. Isso a gente não está tendo. A gente não está tendo assistência. Então, para evitar mortes e perdas de nossos parentes, vamos continuar nas nossas aldeias, vamos fortalecer a nossa medicina tradicional e o nosso conhecimento tradicional. É o que eu peço. E desde já eu agradeço. E a gente segue firme e forte na luta. Até o último índio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho